Gente, uma pergunta que eu recebo frequentemente Aí eu faço a minha mecha, Pauline, fica a paz um pouquinho queimada É muito importante a questão do eriçado e a questão da aplicação e outra coisa Na hora de fechar o papel, vou mostrar pra vocês aqui Nunca fechar abaixo do que você colocou, sempre acima do que você colocou o pote descolorante Aqui como já tá mais grossa, eu vou fazer três fitas O que faz manchar, como eu falei, é a questão do acúmulo de produto na raiz E o fechamento do papel Eu sempre dou aquela conferida de abrir sempre o cabelo, a fazer bem a aplicação E não vou com mais produto, é o que sobra do pincel Eu vou tá jogando aqui na parte de cima, na raiz O dedo e a cabeça aqui é só um pouquinho, olha só Tá aqui onde eu terminei E vou colocar o papel acima, fechar bem fechadinho Olha só, não deixar nada fora Porque é onde fica aquele efeito de cabelinho queimado, né? Na raiz Muito importante isso, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal